Hoje faço nada e quase tudo Não me sinto nada neste planeta mundo Hoje sinto trevas, me vejo no espelho E te beijo com os lábios feridos Mas é a satisfação que me faz progredir E me sentir aflito Pois sem o teu sinal tudo vai mal Me dói até ouvir os sinos da catedral Você já me tirou do sério e me jogou pro mundo E disse que sem mim tu pode viver Eu fico embriagado, hipnotizado Pois sem você nos meus braços eu que não posso viver Me leve para o teu céu e para o teu inferno Tô me sentindo tonto e não posso correr Sem critério teu céu negro e mal impresso Amadilhas que não me deixam sorrir Ah, é isso que não quero O silêncio posto em minha mesa E mais a falta do teu sexo Que me destrói, eu sinto inveja Ah, eu sinto que estou preso Na beira do mundo Rindo, chorando, até dançando Orando pra um dia Você voltar Ah, você voltar Sonho profundo e decadente É tua falta que me mata Te amo e sabes que até calculei Nosso signo ascendente Te quero e quero que você Me aqueça neste inverno Te quero e quero que você Chores por mim Sim Sim Você voltar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tá então, começando com a música Saudade, em breve nas plataformas de streaming. Vamos começar então, mais um programa Palavras. Estamos fazendo todos os meses, duas semanas do mês. Toda segunda semana e toda quarta semana, sem dia fixo e também sem horário, pra ficar disponível conforme a disponibilidade dos músicos. Vou começar lendo aqui então uma frase que eu ouvi da Fernanda Mello, de um texto. Achei bem interessante também que se encaixa com palavras. Eu sou uma eterna apaixonada por palavras, música e pessoas inteiras. Não me importa seu sobrenome, onde você nasceu, quanto carrega no bolso. Pessoas vazias são chatas e me dão sono. Fernanda Mello. Vamos começar então. Hoje eu vou estar conversando com um baita amigo meu aí, que já conheço há bom tempo, o Walter Silva. Ele que já tem 15 anos de carreira, é músico também na cidade de Lajeado. Já tocou em vários estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Argentina. Trabalhou também num resort como músico por três anos na Bahia. E, além dos palcos, também está sempre envolvido em projetos na área da educação e saúde mental. Trabalhando em lugares como a Paz, Saidã, Caps e Crass. Walter também já foi maestro da orquestra jovem, além de arranjador e compositor. Então, vou chamar ele aqui pra conversa. E vamos bater um papo. Vamos achar aqui o Walter. Vou só ver aqui. Vai conectar. E aí, Walter, tudo certo? E aí, tudo jóia? Tudo tranquilo, cara. Quer dizer que é um prazer poder estar conversando contigo aí. Sempre bom. Foi, eu que diga, eu que diga. Cara, que massa. Já faz quanto tempo que a gente se conhece, hein? Acho que foi no ensaio geral, o quê? Há 10 anos atrás, talvez. Por aí, por aí. Pelo menos uns 8 anos faz. Pois é, estava massa aquele acampamento, né? Eu lembro que eu estava, sei lá, talvez umas 5 barracas de distância. E ali, onde é que tu estava, eu estava começando a rolar uma música. Eu sei que eu cheguei, começamos a tocar. Veio lá o Matias com um monte de instrumentos. Quando a gente já estava com umas 15, 20 pessoas já, né? Tocando e cantando. Foi bem bacana, né? Aquilo foi um momento, pra mim, inesquecível. Onde realmente, foi realmente isso. Aquela roda que foi surgindo do nada, de um violãozinho. Aí veio a percussão, quando veio, tinha um bandolinho, uma plauta transversa, um carrom. Galera cantando, botando palma, chocalho, pedrinha. O que tivesse também, a galera estava tocando, cantando junto, né? Independente do repertório, que é, estava bom. Não, a gente tocou, acho que foi assim umas 10 horas seguidas, assim. Todo mundo ia lá, ia puxando, assim. Foi longo, né? Ainda me lembro depois que, pô, eu tinha chegado, acho que de dia, no acampamento. Montei as coisas lá. E talvez tinha 60 barracas, né? Aí era de noite, cara. Eu acho que eram umas 3, 4 horas da manhã. Eu fui voltar, assim. Já tinha umas 500 lá. E eu pensei, pai, meus pontos já foram. E eu saía caminhando, procurando a barraca, cara. Tive que dormir lá no acampamento de vocês, na primeira noite. Porque não achei mais a barraca, né? Tinha que gravar bem direitinho, né? Que estava o lugar, se não se perdia mesmo. Não, não tinha como, né? Cara, tu começou cedo, né? Tu tem 15 anos de carreira. Começou com quantos anos? Com 15. Eu tenho 30. Com 15? Começou com 15 anos. Com 15 anos, comecei tocando lá no shopping. Antes dele ser reformado, ele tinha uma praça de alimentação que ficava na parte de baixo. Junto com a Castelbia, que gosta de cerveja e tal. É, daí ali eu comecei a tocar. Foi a primeira vez que eu toquei num palco, assim, recebendo cachena, digamos assim. E aí eu comecei a tocar ali uma vez por mês. Aí ali, logo depois eu comecei a tocar no Bloomsburger, que hoje é o Brothers. Há uns 15 anos atrás chamava-se Bloomsburger, que era do Licareta, com o Elinho e o Nhoz. E aí eu comecei a tocar lá. Então eu tocava em dois lugarzinhos, era coisa bem leve. E vira e volta e me mandava nesses... Tipo, eu lembro do Pitch tocando, eu lembro da Cris Preta tocando, do Solom, o Max. Então eu me metia no Anarquia, depois de Jura Paralelo, né? No quiosque, o Pimentas não tinha música ainda naquela época. Depois ele começou a ter. Por ali, eu fui começando... Eu sempre ia pedindo uma canjinha. E a gurizada sempre deu essa mão, assim. Então eu fui criando coragem, fui criando repertório, fui observando os caras e fui pra cima. Que massa! E já tocava tempo? Ou tu tocou pelo menos alguns anos em casa até tocar em bar? Ou foi meio rápido, assim? Eu tocava na igreja, irmão. Eu tocava na igreja, porque meu irmão é pastor. Então eu nasci no âmbito de igreja, assim. Então lá eu comecei tocando bateria. Então eu comecei tocando bateria e tal. Eu tocava na banda da igreja e tal. Mas eu sempre gostava do violão. Então eu roubava o violão do meu irmão e ia tocando escondido. Uma hora ele me pegou, assim, me xingou o bode. Porra, você vai mexer no meu violão. E aí eu já estava tocando algumas coisas. Ele disse, pá, não, então deixa eu te ensinar mais algumas coisas. Ele me passou algumas mães, alguns macetes, assim. E eu fui me virando, assim. Aí eu toquei, acho que uns dois, três anos antes. de começar a tocar no primeiro bar. Eu lembro que é a primeira vez que eu fui tocar no shopping, eu fui tocar com a minha irmã, que ela canta. Ela canta muito bem, inclusive. Hoje a gente canta mais. É, a galera foi minha inspiração, assim. Eles começaram tocando e cantando e tal. Ah, é importante, né? E na igreja é bom, né? Porque dá pra aprender bastante coisas, né? Geralmente vocal, coral, né? Tem coral, banda, pra domingo, pra culto de jovens aí, que dá pra fazer algo mais alternativo, né? Então é um aprendizado bem grande, né? Com certeza, com certeza. Cara, e tu começou a tocar com 15 anos, assim. Como é que foi essa loucura, né? Pra poder botar a cara. Tu falou aí que tinha Solon tocando, a Cris Preto, né? Um monte de gente experiente, com bastante nome. Como tu teve, talvez, um suporte, assim, da galera? A galera apoiou, assim? Como é que é? Como é que foi, assim, pra ti? Cara, eles, como eu comentei antes, eles sempre abriam espaço pra tocar. Tipo, se eu pedisse e tal. A não ser que daqui a pouco fosse uma coisa muito, sei lá, muito única, assim. Talvez, sei lá, alguma coisa muito magnânima, assim. Mas eu não me lembro de alguma vez eu ter pedido e eles não terem deixado. Não me lembro mesmo. Mas talvez tenha tido alguma ocasião, assim. Mas eu não me lembro, assim. Claro que eu também não ficava enchendo os caneco, assim. Eu sempre pedia, com educação, barra rola, barra turinando show, sei lá, tá com alguma coisa. Pode ser no final? Pode. Claro, eu ficava esperando pacientemente, assim. Claro, o moleque com o tempo todo do mundo, né? Fazia isso, ele esperava e tocava uma, duas músicas e tal. Pra fazer, até pra conhecer os donos dos bares e tal. Pra que eles me conhecessem e tal, né? Claro, claro. Tu sabe, né, que a primeira vez que eu toquei em bar mesmo também foi tu que me chamou. A gente se conheceu no ensaio. Sim, sim, a gente se conheceu no ensaio. Eu só tocava em casa, né? Aí tu falou, pô, mas tem que tocar em bar e tal. Tu vê como é que é. Aí tu fui ver tu tocar num bar ali perto do Univates. Agora eu não me lembro o nome, assim. Era um que trocou já. E daí tu foi lá e também deu a chance. A primeira vez que eu subi no palco, eu tava nervoso pra caramba, né? A mão tremenda, assim, né? Fui lá, toquei umas duas músicas. Mas a apresentação, assim, depois foi no pimentas, né? Mas tu e o G, eu considero padrinho, cara. Não considero meus padrinhos, assim. Não, cara, vai lá, toca, velho. Toca que tu vai te dar bem, assim. E como foi importante, cara. Como foi importante. Claro que eu creio que na música eu ia acabar de qualquer maneira, né? Mas daqui a pouco essa forçada, entre aspas, ajuda a gente, né? Pô, cara, vem aí, toca aí. A próxima vez que eu tocar, vai lá me ver, lá que toca uns sons, assim. E começou também a abrir portas, né? Então, desde já aí, obrigado, velho. Grato. Ah, capaz, capaz. Que massa. Que massa. Que bom que podia ajudar. E músicas autorais, assim, tu começou a criar novo? Como é que foi esse processo pra ti? Cara, deixa eu confessar, então, aqui, já em questão pública. Pra mim, é muito difícil a criação pra mim. Quando alguém pede um jingle, quando alguém pede alguma coisa pra fazer por algum motivo. Ah, faz uma música pra tal evento. Cara, é batatinha, tranquilo, vai lá, arma, pega, faz. Agora, quando é pra mim, eu, às vezes, não sei nem que estilo que eu vou começar. Porque eu gosto de samba, eu gosto de MTV, eu gosto de rock, eu gosto de rock internacional. Gosto de reggae. Então, eu tenho diversos afluentes por tocar no bar também. Só que, às vezes, eu fico, pai, aí, o que eu gostaria de fazer? E, às vezes, eu faço umas dez músicas e cada uma delas é completamente diferente uma da outra. Eu não consigo imaginar aquilo tudo num mesmo lugar, entende? Então, eu tô esperando. Tô esperando. Tô juntando pra que, daqui a pouco, surja alguma coisa. Ah, é pra cá mesmo. Então, eu acho que vai acabar ficando mais pro MPB, assim. Tem surgido muitos artistas agora com umas linhas que eu gosto muito e que eu crio também nessa vibe, assim, né? Tipo, Céu, tipo, Outro Eu, Tuiu. Essa galera que tem vindo, assim, com sons mais do âmago, assim, digamos, né? Sim, sim. É, uma MPB alternativa é bem interessante, né? É meio psicodélico. Eu também gosto bastante, né? A Céu, o Tuiu, o próprio Lineker também, né, cara? É massa pra caramba também. Lineker é um baita vocalista. Pô, muito legal mesmo, cara. É. Pra criar, né, meu? É sempre bom a gente ter várias influências, assim, né? Como é bom ouvir música brasileira também. Porque a gente tá escutando muito o inglês e o vocabulário, ele vai aprimorando, né? Então, a música brasileira, ela ajuda bastante. E também, além de ser versátil, eu acho, né? Eu também me enquadro no MPB, porque o MPB também é samba, é rock, pode ser reggae também, né? Os artistas realmente são muito ecléticos, né? Verdade, verdade. Cara, toca um som pra nós, então. Vamos ver. Vamos escutar a primeira música. Eu vou fazer um som, tem um que chega de barato fino. Ah, eu tava tocando com o meu outro violão, mas eu arrebentei uma corda. Logo agora, quando tava me ensaiando um pouquinho. E aí, eu peguei o meu outro violão de nada. Talvez, claro, tá um pouco velho. Talvez ele tenha uma desafinadinha, mas espera que não. Não é certo. Vamos lá, então. De qualquer forma pode se me ver. Se não for, se não é, que dia será. O barato fino de viver não é ser mais tempo. O que te torna vivo é entender que no mundo há dias. O que te torna vivo é entender que no mundo há dias vozes sem você. Não se pode ter tudo o que se quer, então pouco ser só pra você. Se não for, se não é, um dia será. Se não for, se não for, se não é, um dia será. Se não for, se não for, se não for, se não for, se não é, um dia será. Se não for, 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 se não for. Se não for, se não for, se não for, se não for, se não for. Que massa Agora eu vi o Enio ali O Enio Berga falando uma paradinha Do Barato Fino, que é essa música que eu fiz Quando, ó, tá aí um motivo também, né Quando eu fui tocar no programa dos gurins Do Enio Berga e do Caco Konza Que eles fizeram que ele teve o Barato Fino Eu, pá, fazia um som pra eles Aí eu fiz esse som Cara, que massa, cara Me lembrou bastante aquela balada Jorge Versil Ah, pode crer Cara, eu acho muito legal, cara Isso daí é assim, ó, é a pura MPB, cara Isso daí é a pura MPB Muito linda a canção E altas sétimas, né E nonas, bem coisas de MPB, né Que a galera sempre acaba usando Pra usar bastante, assim, né, não sou brasileiro É legal, né Os vocais também, né Tu é um bom, tu gosta, tu faz bons falsetes Tu é um bom falseteador Eu gosto de te ouvir cantar É uma característica massa, assim Cara, assim, ó Vamos... O que te inspira a criar? Eu acho que são situações da vida, assim O que mais me inspira a criar são coisas que eu vivi Sentimentos que eu tive Que às vezes eu não consigo traduzir Porque eu sou muito ruim em falar, assim Ah, não tá muito legal hoje Ah, tem algum problema Tá acontecendo alguma coisa Porque nem sempre é uma coisa específica Nem sempre tem que ter Caiu em um avião pra você ficar triste Às vezes pode ser alguma coisa Alguma junção de coisas Um momento Né, algum detalhe Então eu busco traduzir esse sentimento Em alguma letra Em alguma coisa que eu consiga E eu tenho esse pensamento, assim De tentar atingir alguém Em algum momento da vida Com essa música Que talvez também tenha Tendo dificuldade de traduzir Esse mesmo sentimento Ou talvez algum outro sentimento Que eu também estaria traduzindo Que eu não estaria percebendo Mas é tentar traduzir Às vezes porque as pessoas Não se comunicam muito bem Hoje em dia Não sei se se comunicavam Muito bem antigamente Eu não tava lá também, né? Pra conferir Mas eu acredito que não também Então eu tento Tentar achar esses Um facilitador, né? E essa é uma coisa Muito bacana, assim Que legal E falar sobre bastante Coisas casuais, né? Isso daí é Onde é que há A maior identificação, né? Das pessoas Nas coisas simples e casuais Como tu falou Não precisa ser um Pode ser algo Tranquilo Que tu só tá colocando No papel E vai ter essa identificação E como é legal Como é legal Quando chega alguém Que fala Bah, eu me vi nessa letra Ou aconteceu comigo, né? Da mesma forma O que acontece com a gente Claro, claro Cara, eu com Legião Eu tenho muito isso daí, assim De tal E daí, meu Deus Olha só o que ele quis dizer, né? Meu Deus, era isso, né? Ou, bah, eu não entendi Aquela época E agora Faz sentido pra mim Isso daí Eu acho que é o maior O que é da música, né? Tu troca Bastante as letras As músicas Mais antigas Ou tu não tem esse hábito? Tu acha o que Que tu fez naquela época Fica Como é que é pra ti Essa... É sempre uma merda Eu sempre acho Uma merda Bah, não Aquela frase Não encaixou E às vezes Eu não acho, cara Tem músicas Que estão paradas Há anos E eu não achei Outra frase Que vai ficar no lugar Lá Tipo assim A frase Tá, você sabe o sentido Que você quer passar Naquela frase Mas não tem uma frase Que encaixa Bem bonitinho, sabe? Dá aquela atropelada Fica meio medo Pensa Tá bom Mas podia estar melhor, sabe? Aí tu sempre pensa Tá, uma hora Vou achar uma frase melhor Às vezes não vem Às vezes vem Normalmente eu mudo bastante Até gravar Aí Eu acho difícil também A questão de terminar Uma canção Ó, isso aqui acabou Aí parece que tu Que tu decreta, né? Que tu bota um carimbo ali É isso ali Daqui a pouco Tu vai lançar Uma música Que tu fez Há sete anos atrás, né? Então Certamente Vai ter muitas coisas Que talvez Você nem vai concordar Então É super difícil Essa questão De terminar a música E E saber Que rumo, né? Que rumo vai tomar Porque às vezes A gente não gosta E é complicado Eu também tenho algumas canções Eu tenho algumas canções Que não Que não sai do chão Até faço exercício, né? Tô fazendo exercício lá De parar Ficar lendo, né? Aí bota uma Palavra aqui Bota outra ali Daí não gosta Volta É complicado, né? Muda, eu soro Aí faz Por terminar a canção E a quarentena, cara? Como é que Como é que tu tá vivendo Esse momento aí? Como é que tá sendo pra ti Bastante pensativo Tá conseguindo Se organizar Como é que tá o humor, né? Eu sempre pergunto do humor Para as pessoas Porque A gente tá tudo Meio a flor da pele, né? A gente tá sempre A flor da pele Principalmente na quarentena Como é que tá sendo Esse momento? Cara Pra mim De questão de estresse Assim Não foi muito grande Assim Muda muito da rotina Mas deu pra Deu pra Como a gente foi obrigado A sair dos palcos Então deu pra fazer Outras coisas Com a música Que eu não tava Habituado a fazer Às vezes não Pensava Sonhava Mas não tinha Ninguém pensava Quando eu teria tempo Pra fazer um negócio Pra aqueles Tirar algumas músicas Diferentes Que eu talvez Nunca vá usar Num palco de bar Mas que tipo Tu pensa Vai, essa música É pra mim, sabe? Quando eu for Sentar lá Poder sentar e tocar Criação de algumas coisas Refazer alguns projetos Começar outros Então serviu Pra diversas aberturas Mas tem sido tranquilo Tem sido bom Tem sido bom Eu se fosse colocar Num parâmetro Da balança Ela teria Pendida pro bom Claro que teve Reveses Mas de geral Bom Cara, é Eu acho que agora Essa hora A gente tem que aproveitar Da melhor maneira Claro Tanto pra refletir Mas assim Escrever, cara Escrever o máximo Que der Escutar o máximo De música Que a gente conseguir Ler o máximo Que a gente conseguir Pra só Ir guardando informações Agora é bom Porque os bares Já estão Voltando A gente está Voltando devagarinho Devagarinho Um passo de cada vez Agora eu vi aqui Eu tenho letras Que me vergonham É Eu tenho algumas E daí a gente fica Na dúvida E agora O que eu faço Será que eu deixo assim Ou acaba Mas voltando Cara, vamos A gente tem que aproveitar E Também é bom Passos pra projetos novos O que que tu Tu reativou Que tu falou Que tu está reativando Alguns projetos E o que que foi Que talvez Algo que Não sei se aconteceu Algo que tu tinha em mente Já em fazer Mas nunca fez Mas a quarentena Meio que foi um Estalo Pra Pra te iniciar Cara, que eu não tenha feito Eu não sei Mas Eu comecei a produzir Algumas coisinhas Eu em casa Tipo, usar a gravação Assim Claro que não é só uma gravação Que pode ir pro ponto final Sabe Essa gravação que eu faço Serve mais pra mim Tipo, um dia eu poder gravar Múltiplas faixas Criar vozes Outras coisas Pra que as músicas Às vezes eu tenha uma ideia E aí, claro Tu pensando Tá, vai ficar legal Quando você vai pro estúdio Já passou tantos tempos Você esqueceu da ideia Não ficou legal Ou você não teve como Ficar chutando Muitas vezes, né Em casa não Em casa você vai chutando Vai criando Vai refazendo Faz de novo Faz de novo Aí, às vezes Por um corozinho De uma, sei lá Três frases Você pode criar tanta coisa Nossa Como é que é o nome Daquela artista É uma guriazinha Bem nova, americana Que ela Ela e um amigo dela Fizeram uma música E eles lançaram o projeto Pro mundo inteiro Poder ver como eles fizeram Sabe Cara, tinha uma faixa Uma parte da faixa Tinha 72 vozes Eu pensei Cara, isso Claro que tinham Diversas mutadas Tipo, sei lá Metade estava mutada Mas tipo Eles tentaram Pelo menos 72 vezes Fazer coisas diferentes Daquelas vozes E isso é experimentação Porque às vezes Estou na pressão Estou na pressão do estúdio Alguém chorando Tipo de Vamos, vamos, vamos Agora E passou duas horas Puta, estou enchendo Saco do cara Você consegue fazer Então isso em casa Está funcionando legal Outro projeto Que eu botei mais em ativa Então é dos casamentos Eu estava começando O ano passado Bem embarcado nisso E até agora A próxima música Que eu vou tocar Vai ser desse projeto Que eu tenho feito o que? Tipo assim Os casais Eu converso com os casais Que eu vou tocar Na cerimônia Enfim E eu conheço A história deles Eu conheço A história deles Eu me conto A história toda Que eles viveram Como se conheceram Como são Como não são Converso com os padrinhos Para ver o que eles acham Como é que eles veem Histórias engraçadas E a partir disso Eu crio uma música Para o casal Exclusiva Com a ideia do casal Com a história do casal Só que claro De uma forma resumida Porque não pode também Ficar uma música Tipo Paré de Caboclo Não dá para contar A história inteira Mas que tipo Que conte um pouco deles Que eles se vejam Naquela música E que eles façam O que eles quiserem Com aquela música Sabe Se eles querem Aí eu converso Com os pessoal da filmagem Eles usam essa música Nas fotos de filmagem Nas filmagens Que eles têm E tal Nas propagandas Que eles fazem Para o casamento Fica bem legal Fica bem bacana Cara, que massa Tu faz um projeto Extremamente Único Para cada casamento Cara, que bacana Que ideia E como é que está A galera está curtindo? Já criou? Já estou curtindo Ainda não consegui Jogar os sete eventos Porque todo mundo Saiba dessa ideia Mas eu tenho jogado Um pouco mais Tenho agora Trabalhado muito No home office Para que esses Trabalhos que eu tenho Em casa Começa a se sair Um pouco Sabe Gravando coisas Para que a gente possa Estar levando isso junto Quem está me ajudando Muito nesse projeto É o Michael Hedina Um baita tecladista Que ele é de Veranço Mas ele é com lajado Tem o tomate cereja Então está me ajudando Bastante nesse projeto Também Se engaja junto Como eu toco a piano Ele me ajuda Às vezes até nos arranjos Também Alguma coisinha Fica bem legal Cara, que massa Como é ótimo A acessibilidade De ter o home office Para poder trabalhar Como tu falou Daí a gente chega No estúdio Já conhecendo Já conhecendo Isso, isso Não é o interno A voz E já facilita Todo o trabalho E como a galera Está fazendo Bastante CDs Assim Em casa mesmo E tudo Produções Muito boas Eu acho Que essa daqui É uma É uma sorte Que a gente tem De viver nessa época A gente pode Aproveitar Essa tecnologia A favor E poder fazer Um home office Eu tenho O Felipe O Esmal Também de lajado Ele tem uma página No Instagram Home Studio Crew Que ensina Como fazer Produções em casa De forma barata Às vezes a gente tem A ilusão De que Para tudo Tem um mínimo E esse mínimo É um caro É algo caro Mas não Ele ensina a fazer Com uma qualidade boa Mas de forma barata Então ele faz Vários tutoriais Sempre criando música Até dá uma procurada Depois eu te mando Home Studio Crew Vale muito a pena Que a gente prende Vários macetes De produção E eu acho que Vai encaixar Bem assim Para todos os artistas Que estão Gravando Até para projetos Para levar no estúdio Já pronto É bem interessante Cara Toca mais um som Para nós Vamos citar mais uma música Qual o nome dela E qual a história Então Essa música aqui É como ela foi feita Para o casamento Eu não tenho nome Não tenho nome Mas Vocês vão conseguir ver Como ela fala De duas pessoas E como ela Se junta Acho que é bacana É bacana Claro que é uma música rápida Mas ela é bacana Filha De milagre único Com emoção A flor da pele Constrói O seu destino A vida é Sua maior vitória De forma leve Leva alegria Não importa quem De forma leve Leva alegria Não importa quem Nem todo Final feliz Começa fácil Como se diz Amigo Mais que sincero Com emoção A flor da pele Seu jeito justo e bom Leva alegria em outro tom Seu jeito justo e bom Leva alegria em outro tom Quem diria Que o inocente encontro Este bom vazio Dias de paz Pra nunca mais Ser feliz Sozinho Agora o mundo Tem mais dor Suas palavras Mais sabor O sol brilha O seu amor Essa vida Com você Aonde for Que legal Que legal, cara Que massa Obrigado Tu viu que a música Fica num outro formato Onde tu faz Uma história corrida Claro que se eu quisesse Que a música dobrasse A gente dividiria Um pouco mais A gente fez Essa música Numa versão gravada Então com instrumentação Uma instrumentação leve Uma coisa bacana Claro que entra a bateria No refrão Ela dá uma pesada Bastante questão de violinos Tudo que te remeta A um momento do casamento Então essa música De elementos Que te tragam pra isso Que te levem Pra esse momento É bem bacana Eu achei bem interessante E os noivos acharam o máximo A noiva chorou um monte Chorou um monte Porque ela não conhecia a música Eu não mostro a música Pra eles antes É só na hora Então é aquela surpresa No meio da cerimônia Tá e agora Uma música especial Pros noivos Aí acontece aquela música E eles sabem a sua história Então tu pode ver Que ali a primeira história Eu canto sobre a menina Aquela menina mais leve Mais zen Toda rapaz Meiga Filha única Então o cara Uma vida um pouco mais sofrida Nem todo final feliz Começa fácil Ele perdeu o pai Então tipo Todas essas Minústras da poesia Que conseguem traduzir Grandes histórias Em pequenas frases Mas com o mesmo sentido Sim E cara Projeto assim De casamento O cara se envolve E é de uma maneira Muito gostosa Porque tu tá Tu tá num momento De amor ali De união E como é importante Assim Como é importante É bem Cara Muito legal mesmo Parabéns Obrigado Pela ideia De um teto E tal E como é massa Focar nisso Isso aí Quantos anos tu tinha Como é que Eu Como é que Minha Dezenove Eu acho É Eu tinha dezenove anos Quando eu fui pra lá E veio muito rápido Assim Quem me passou Essa bola Foi o Rogerinho O Rogerinho Que toca Eu não sei que banda Ele tá tocando hoje Mas enfim O Rogerinho é músico também Toca em diversas bandas Enfim Ele tocou em muitas coisas E ele na época Não pôde ir Ele foi convidado Por uma amiga dele Que trabalhava lá E não pôde ir Ele disse Cara Eu vou passar um contato De alguém E me ligaram Daí eu fui fazer entrevista Em Porto Alegre E tal Passei E no que eu passei Eles disseram Em duas semanas Você vai pra lá Eu disse Pô Nem tive tempo Quase de me despedir Da galera Minha mãe chorou um monte Meu Deus Vai me abandonar E aí E aí foi Foi indo Eu fui pra lá E tal Quando eu cheguei lá Eu tinha Um repertório Limitado Assim E bem bairrista Armandinho Papás da Língua TNT Cascaveletes Bandas daqui Que não são nem Pô conhecidas lá fora Papás da Língua Tive sorte Porque eles lançaram Aquela música do Eu sei Novela Então o pessoal conhecia Essa música Papás da Língua As outras Nada Então Claro Eu fui descobrindo Bandas tão conhecidas Pra fora Fui conhecendo Bandas de fora Fui aprimorando Meu inglês Que eu tinha um inglês É razoável Assim Dava pra enrolar Na cantoria Mas lá não dava Porque as pessoas Viam dos Estados Unidos Viam da Europa Pra lá Então era difícil Não dar pra enrolar Eu tinha que saber O que eu tava cantando Mesmo Então eu aprendi Bastante nessa questão Do inglês e espanhol Assim Nas duas línguas Presença de palco Porque a galera Era festa Tu tá sempre Tu tá de férias Então nada é tão tranquilo Claro Quando as pessoas iam almoçar Eu ia almoçar Era uma música mais light Mas na noite Assim Quando tinha já O barzinho O rampezinho Já era outra história E saber animar Com outras moças Que tu não conhece Foi mais difícil Mas foi um baita realizado Não tem nem O que tirar nem por Claro que chega um momento Que tu morre de saudades Daqui Eu voltei pra cá Quando Quiseram que eu fosse Pra fora do país Só que eu não tinha Voltado pra Lajado Desde que eu tinha saído Daí eu tava com muita saudade Daí eu Tá não Vou voltar Daí eu voltei Sim Até porque tu saiu rápido Também Já tinha que Em duas semanas O barcato Já não teve uma despedida E já tinha ficado Três anos Pra depois Ir pra fora Ainda Exato E naquela época O Facebook Tava começando Eu lembro que eu fiz O Facebook Antes de muita gente Porque lá em cima A galera já tava fazendo Facebook O mundo já sabia Do Facebook Eu ainda usava o Orkut Na época Bem usado Achava que era o máximo Ah, o Orkut O WhatsApp Oi? Com amor O Orkut Os depoimentos A maior parte O Orkut Os depoimentos No resort Deve ter sido Massa também Pra conhecer gente Tanto contatos De músicos Mas Imagina Tu tá ali Com gente de fora Todo tempo Conhecendo gente nova E isso daí É o mais legal E claro Pode falar Ah não tá Eu pensei que tinha dado Uma trancadinha E claro A presença de palco Também é super importante Já que a galera Tá em festa mesmo É É importante Ter Essa bagagem Assim Então Que massa Deve ter sido Muito massa mesmo Cara Fico Pensando Pô Queria eu Queria eu Fazer um Um resort Também Pô Te mete lá É só se inscrever Cara Se os caras precisam O vídeo voltando Não Eu vou Eu vou pensar mesmo Eu vou pensar mesmo Eu vi ele Quando tu mandou No Agora No No feedback Ele enfim Eu vi Pô Pensei Pô Mas que interessante Mesmo Fiquei imaginando hoje Pô Mas se eu tocasse No resort Porque o cara Podia fazer essa tripa Ficar uns dois anos fora E justamente Ganhando uma presença De palco Conhecendo gente Contato E daqui a pouco Sair também Do país E fazer outra coisa Que massa Cara Sim Dificuldades Que tu teve No início Da carreira Ou talvez Algo que tu Pensou Bah Talvez eu foquei Nisso aqui Por muito tempo E não Acho que eu deveria Ter feito isso E tal O que que tu Cara Eu não sei Dificuldades E isso Não tem Não é Não é Não é Parecer uma coisa Pretenciosa Assim Mas eu senti Grandes Dificuldades Mas O que eu acho Que eu poderia ter feito De diferente Talvez ter tocado Menos tempo em banda Eu toquei bastante tempo Em banda de baile Em outras bandas Assim que Davam esses rolês Eu também não sei Eu não sei se isso foi ruim Ou bom Foi ruim Por algum Por alguns motivos Mas foi bom Por conhecer O que que dá pra fazer Com a música Onde pode chegar Como vender Essa parte administrativa Que eu não tinha Eu né Às vezes acho que não tenho Ainda muito bem Não Porque a gente Aprende a tocar A gente não aprende a vender A gente não aprende a negociar A gente não aprende Como facilitar O caminho O acesso Como chegar até os compradores Né E a gente tem que A gente tem que falar É mais complicado também Fica Tem outra pessoa Uma produtora Ou algo que fale Pela gente Acho que fica Até mais fácil Do que o próprio músico Né Ter que negociar direto Assim Então Eu entendo Eu entendo O que que tu fala Bom e também O que que também pode ser Dificuldades também Em relação A bares e tal Eu sei que Quando eu comecei assim Às vezes Hoje eu vejo que os bares Estão muito Mais equipados Por exemplo Coloca um palco Para o cara tocar A gente tem Uma área do músico E tal Quando eu comecei Eu sei que eu passei Alguns calorão Assim De teatro Toca naquele canto Eu toquei em lugares Que eu não podia virar O violão Que batia na Na parede Na pessoa É Isso tem Isso tem ainda hoje Né Eu acho que Claro Realmente os bares São mais estruturados Assim Mas Lajado É um lugar Abençoado Entre aspas Assim Com a galera Que investe Nesse tipo de coisa Que se preocupa Né Em ter uma caixinha de som Em ter um equipamentozinho Os que não tem Pelo menos tem um palquinho Ou tem um espaço Designado para o músico E tal Isso já é muito legal Isso é muito legal Não é a realidade Da maioria dos lugares Mas é muito bacana O que eu sinto também É que De perrengues Desse tipo Assim Que já passei Meu De tocar Em lugar Onde tu ficava Na frente Dos garçons Atrás dos garçons Então os garçons Passavam o tempo todo Na tua frente Com a bandeja Chutavam teu microfone Derrubavam bebida No teu violão Em bares Você ia tocar com a banda Então também Em que não tinha palco Era junto com o chão Então as pessoas passavam No meio da banda Tocando Tipo o baterista lá E a pessoa passando do lado Pô meu Tu sabe Coisas desse tipo Aconteciam Não sei se acontece Mas já vi coisas assim Sempre tem Ou chega alguém bêbado Tu tá andando no bar Lá tranquilo E vem alguém bêbado Sobe no palco Do nada E pega o violão E tu pensa Mas o que eu vou fazer Tu não quer Tu não quer ser grosso Mas às vezes Vem uma galera Sem lação mesmo É não Tem uma galera Que às vezes Sem lação Galera Se vocês devem Não rolar Os músicos Aqui na região São massa Eu vejo que a galera Apesar Acho que Talvez não haver Tantas parcerias Gravadas Por exemplo A galera Se dá bem Mas eu acho Que a gente não faz Muitos trabalhos juntos Como por exemplo Sei lá Eu e tu A gente não tem Uma música juntos Entendeu? A gente já se conhece Há anos Mas a gente não tem Nada juntos Eu tô pensando Em fazer um CD Coletivo Pegar vários músicos E criar uma canção E fazer um CD Voltou? Deu uma trocadinha Certo? Deu uma travada Aqui Eu pensei Acho que ele não Tá me ouvindo O que eu tô falando Entre os músicos Aqui eu acho Que é uma coisa Que a gente Gravar juntos E fazer projetos juntos Não sei se tu Senta isso Ou se Ou se tu Acho que a galera Amigos A gente é Acho que todos Se dão bem Mas eu acho Que a gente podia Começar esse movimento De trabalhar juntos E ter música juntos E daqui a pouco Fazer apresentações Talvez o que eu acho Que seja um Condicionante Pra isso Não acontecer Não seja nem Pelos músicos Em si Mas Beleza Vamos Hipoteticamente Nós criamos um CD Dessa vibe Com todos os músicos Da região Primeiro ponto A galera Tá disposta A ouvir Som das pessoas Que não são famosas Sabe Eu vejo que as pessoas Não Quando uma tocasse Ela no Galeras Por exemplo Ah, vai tocar uma banda autoral Cara, a galera não vai A galera acha Puta, merda Música autoral A galera tem essa ideia Tu vai pra Santa Maria Por exemplo Cara, se tiver na rua Tocando uma música autoral A galera vai parar na rua Pra te ouvir É uma outra cultura Que talvez Lajado Ainda não esteja Pronta Pra tê-la Então talvez isso É uma coisa Que também pode ser culpa Dos músicos Por não estarem Indo contra a maré Pra ensinar o pessoal A andar pro outro lado E talvez Um pouco de cada Um com medo do outro Entende? E um terceiro fator Que eu vejo Como determinante também Daqui a pouco Eu vejo Que tem pouquíssimos projetos Dentro da prefeitura De Lajado Pra isso A começar Pela Pela administração Ter cultura E esportes Junto No mesmo setor Cara, cultura É cultura Esporte É esporte O esporte Merece ter o seu lugar Aqui em Estrela A galera tem A CECEL Que é uma referência Quase estadual Assim Os caras tem tudo Certinho pros esportes A cultura também Tudo pra cultura Lajado pode estar indo Pelo esse mesmo viés Pelo que eu entendi Nas propostas Da galera agora Isso é pra entrar É pra ocorrer Essa divisão Entre esporte e lazer Talvez com essa Fomentação da cultura Quem sabe Tu entende? A galera A prefeitura Pô, vamos ajudar E a galera A gravar o CD Vamos ajudar a galera A criar uma música Vamos criar um hino Pra Lajado Um novo, sei lá Um novo tema O tema pro Natal Luz É o Natal Lajado, né? Então, tipo Essa é a cultura Toda, assim, né? Então, daqui a pouco Podem estar se fomentando Pra ajudar Isso a acontecer Sim, bem interessante Tu tocar nesse ponto Porque daqui a pouco É falha até nossa mesmo, né? De não tentar mudar a cultura De poder botar essa cultura De música autoral O que eu acho bem interessante Que eu vejo hoje Que tá acontecendo Que não tinha, talvez Tantos músicos novos Quando eu comecei ali A tocar, sei lá Uns nove anos atrás Por aí É que a galera Que tá tocando hoje Começando nos bares Elas já tem sons autorais E já tão tocando Então tem um movimento Assim, do pessoal mais novo Que tá começando Que tiveram mais atitude Que eu na época Por exemplo Verdade E é engraçado E isso até me encorajou Também a tocar mais As minhas músicas Eu tenho músicas Que eu fiz há seis anos atrás E comecei a tocar Ano passado, entendeu? Então como Então como é importante E legal isso daí De ver os músicos mais novos Que tão começando a tocar agora Já tocando as músicas autorais E meio que Se impondo, né? Nesse aspecto, né? Que foi algo assim Que eu demorei pra fazer E posso dizer que Eu me inspirei também Neles que tão tocando Pô, olha só A galera tá tocando Então eu vou Vou tocar a ficha Porque é engraçado, né? Às vezes a gente pensa Bah, vou tocar hoje Hoje eu vou tocar aquelas ali e tal Mas chega na hora Às vezes não sai Não bate barato Sabe? Às vezes tu espera Assim tu bato Tira aquela musiquinha Que é aquela lentinha Gostosa, assim Ó, bato, treinou O vocal O falsetezinho aquele Mas aí Fica com medo de tocar, né? Acontece isso devastante Isso já aconteceu várias vezes E eu acho que uma tática também Que a gente pode estar usando daqui a pouco Isso é uma dica, assim Às vezes Às poucas vezes que eu fiz Nem fala que a música é autoral Só coloca no meio Coloca no meio Tocou um Zé Ramalho Tocou uma Ana Carolina Colocou uma música tua Segue no capital inicial E vai embora Sabe? Ela tá ali no meio Porque daqui a pouco A pessoa já Ela foi num show teu Foi num outro Foi no terceiro Foi no quinto No quinto show Ela vai pra cima Que música é essa? Opa Bateu nessa pessoa Ela viu essa música Passou na cabeça dela E aí Daqui a pouco chegar Não sei Tô chutando Entendeu? Mas tipo Eu acho que Se a gente não mostrou Não sei quem falou isso Mas se a gente não mostrar Nossa música Ninguém vai, né? Ninguém vai Ninguém vai E E como é importante A gente se soltar, né? Eu demorei a desmivir, né? Tanto pra cover Mas imagina Pra autoral Então Meu Deus Foi assim Um processo lento Complicado, né? E às vezes De não gostar Por exemplo Fazer uma melodia Não gostar E Sabe? Aquelas inseguranças Assim Que são Que são normais Tu falando Em melodia Tu faz o que? Melodia Letra Primeiro Tu segue alguma risca Nesse aspecto? Eu tenho um normal Normalmente Eu crio Alguma coisa No violão Alguma Viagenzinha Que eu Ah, isso aqui Vai ficar legal Aí eu faço Um papapá Ah, tá Crio uma Uma ideazinha Melódica Pego aquela Aquela harmonia Que eu criei Então ali E já Dou uma escrevida Numa frase Uma primeira frase Pra começar Pra sentir se ela Encaixa Se ela Se ela é Uma metade De uma frase Se ela é Duas frases Sabe? Aí já vai seguindo Ah, seguiu Aí eu vou criando A partir dali Meio que em conjunto A melodia Com a letra Do externo Claro que depois Eu mudo a letra Eu faço uma letra qualquer Às vezes Os tempos Blá, blá, blá Só pra fechar A métrica Da música Assim Tá A melodia É a mesma Na de cima Mas é um blá, blá, blá Aqui tem que achar uma palavra Aí depois eu Rabisco Risco de novo Mas eu me pego Umas três folhas A música tem isso aqui De letra Mas umas três folhas Que eu risquei Que risquei de novo Eu refiz a frase Ou opções de frase Assim, sei lá Eu vou deixando Sim, e o blá, blá, blá Ele funciona Eu demorei A ter esse tino Do blá, blá, blá Porque Mas você tá escrevendo A música aqui Bata rolando E tá aqui Daqui a pouco Tá com o violão Fez a melodia Daí tu trava ali Tu travou naquela ali Só que tu já tem o resto Praticamente na cabeça Tá indo E daí tu fica parado Naquilo E acaba perdendo o resto E depois tu pensa Meu Deus Por que que eu não Por que que eu não Fulei isso aqui O blá, blá Ele é super importante É uma das melhores De composição Ei, Walter Fala um pouco Do teu trabalho Em relação aí Na área de educação De saúde mental Tu Fez vários trabalhos A Paz Raidano Capes Crás Escuta um pouco Qual é que é Na saúde mental Assim Ou na educação A música Ela permeia Bem no meio Dos dois ali Sabe Então em alguns lugares Eu ia mais pra educação Como por exemplo Na PAI Então era muito mais A educação musical Assim como uma musicalização Tu tentar trabalhar Aquilo que as pedagogas Trabalham Nas salas de aula Com as crianças De uma forma mais lúdica Mais leve De uma brincadeira A auxiliar as professoras Com letras Com números Com modos Com gestos Com coisas Que pra eles Que eles estão aprendendo A ir no banheiro A contar até cinco As cores Então tudo isso Tu vai criando músicas Vai trabalhando músicas Com eles Que trabalhem aquilo ali Pra estar ajudando A auxiliando Os professores Na sala de aula Então vai ponto a ponto Sendo meio que Um alicerce Uma ajuda Um assistente Da educação De cada uma das turmas Cada um tem seu nível E suas aprendizagens Na questão da saúde mental Já é diferente No CRAS No CAPS Por exemplo Já funciona Dessa maneira Um pouco mais Assistencial Digamos assim Onde tu tá ajudando A pessoa Com canções Trabalhando letra Trabalhando poesia Reinserindo ela Na sociedade Depende de tudo Eu trabalho no CAPS A D Que é álcool e drogas Então tu reinserir A pessoa com músicas Realocar daqui a pouco Aquela música Boate Azul Que lembra ela da zona Onde ela acabava Usando drogas também Tu tentar realocar Aquela música Pra um outro contexto Tu não precisa tirar Aquela música Daquela pessoa Mas recontextualizar Aquela música Pra que ela tenha Um outro significado Pra pessoa Eu tenho um trabalho Com as senhoras De mais idade Que também tu ajuda A combater um pouco Da depressão Tu tira elas de casa Fazer elas cantarem Fazer elas se sentirem Em roda Uma boa conversa Uma análise Sobre uma letra Trazer uma mensagem Positiva Então às vezes Elas são muito religiosas Então pegar músicas Que talvez Não sejam Diretamente da igreja Mas que conversam Também com a ideia De Deus De um melhor caminho De fazer o bem Coisas do tipo Então tu ter Essa Maneabilidade Digamos assim Pra chegar lá Nesses lugares Onde você quer chegar E conversar Com o público Da qual você está Atendendo É sempre muito importante Independentemente Se ele for na educação Ou na saúde Não que uma coisa Seja a mesma Que a outra Obviamente não Mas que na linha musical Elas convergem Convergem Elas têm uma coisa Muito similar Onde tu está querendo Usar aquele meio musical Pra ajudar as pessoas Porque a música Ela destrava Ela tira filtros Se eu for fazer uma palestra Acabou o interesse Agora tu cantar um som Tu fazer a pessoa participar Tu estar junto É outra história É uma coisa Muito mais tranquila Atinge muito mais fundo Na alma da pessoa Do que uma conversa Motivacional Tu entende? Não desmerecendo Quem faz Mas é outro viés Quem canta os males Eles espantam E é real Porque a música É uma terapia De identificação De Pô, tu ter Tirar um momento ali Pra poder cantar Pra poder ouvir um som E refletir E falar seu baruleto Eu acho que é Extremamente importante É um processo de cura E é grátis, né? E é grátis Né? Então, como Como é legal Os teus trabalhos Também Bem bacana, cara Parabéns Parabéns mesmo E Deixa eu ver aqui Olha só Já deu 57 minutos A gente vai ter que Encerrar por aqui Eu vou pedir pra te tocar A última música Agradecer, Walter Obrigado aí pelo tempo, cara Obrigado por ter aceitado Bater um papo O tempo é sempre curto Mas Foi bom te encontrar Pelo menos online Já faz um bom tempo Que a gente gosta de ver Ao vivo A gente foi em Nimec, cara A gente se encontrou em Nimec Aqui em Estrela Ah, é verdade É verdade É verdade Mas é aquela visita rápida, né? Sim, sim Foi rápido Foi rápido E Cara, quero te agradecer aí Dizer que eu sou admirador Do teu trabalho Te considero o meu padrinho E Cara, vamos de música aí Vamos criar Continuar Movimento aí Na 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 região E dele que dele, cara É nóis Vamos que vamos Eu nem sei o que eu vou tocar Na verdade Tem um som Que eu fiz Ele Pra minha filha Que ela acabou falecendo E eu fiz esse som Não sei se ele ficou bom Mas eu vou tocar ele igual Nunca toquei ele ao vivo Nunca toquei ele Na verdade Direito assim Só interpretei o meu próprio som Assim numa gravação Até posso mandar ela Uma hora dessa? Claro Se quiser que eu mande Eu mando também Mas vamos lá Onde está você? Onde se meteu Sorriso meu Teve que partir Prometeu não ir Teve o teu Me perdoe Se eu não fui Te visitar E quem sabe Um dia Possa te abraçar Eu quero viajar E eu chego lá Vale tentar Não achei que ali Não achei que ali Não achei que ali Vou se acabar Ah, mais uma estrela no céu Mais uma estrela no céu Ah, mais uma estrela no céu Ah, mais uma estrela no céu Mais uma estrela no céu Quero ser maior Toda essa dor Me recupro de vez Quero viajar Quero viajar Um dia Eu chego lá Para me tentar Onde está você? Onde se meteu Sorriso meu Lindo, cara De arrepiar aqui Valeu, mano Tá fechando Teu três segundos aí, mano Abração, cara Tudo de melhor aí Pode te abraçar Valeu Valeu